Oba! Boa tarde! Oxi! Chegando assim do nada, velho. Você sabe que esse é meu jeitinho, invasivo de ser. Achei que você já tinha se acostumado já, na verdade. Estou acostumado eu tava, né? Mas aí você me pegou desprevenido agora, né? Entrando assim, com tudo. É, então, tipo assim, eu até ia chegar em outro momento, né? Tipo assim, tava pensando em chegar quando você tivesse tomando um banho ou cagando e tal, mas tipo assim, você não toma banho faz uma semana já, né? E também não come. Então, tipo assim, você não ia cagar, não tá tomando banho, aí tipo, você atrapalhou o meu plano, aí eu cheguei agora. Na moralzinha, eu acho melhor você ir embora. E desde quando você sabe o que que é melhor pra você? Depois se eu for embora, você vai ficar aí sozinho, sem ninguém aí, se eu não me engano. O que sem ninguém, mano? Você tá moscando? Eu vou ligar, eu vou ligar. Não vou ligar pra uns amigos meus aqui agora, só pra te mostrar. Se eu fosse você, eu tomava um cuidado aqui aí, né? Pra quem que você vai ligar, né? Você sabe aí que tem uns psicólogos aí de... né? De... formado no Google, né? Aí os caras vai dar aquele diagnóstico certo. Aquele diagnóstico certo. Que, né? Frescura. Psicólogo do Google tá igual pombo mesmo, tá infestado. Eu entendo ele super. Você ligar essas horas da tarde, o povo trabalhando, você ligando, vai desabafar. Meu amigo, o povo tem muito mais do que fazer coisa que você não tem. E aí você acha que você tem que ficar, pô, enchendo o saco dos outros com esses negocinhos seus. Irmão, ó. Dá aquela seguradinha. Mas véi, afinal de contas, o que que você quer? Tipo assim, porque... Tipo, eu tô ocupado, mano. Eu ia limpar a casa agora... Limpar a casa? Você tava jogando videogame essas horas da tarde. Sério, mano. Você tá me atrapalhando. Sério, isso aí foi engraçado demais. Sério, você seria um ótimo comejante. Mas tipo, não tenta. Não tenta ser. Porque aí você sabe, né? Você começa e vai errado. Então, melhor você nem tentar. Caraca. Pô, vai. Vem aqui pra mesculachar sem fora. Mas enfim, senta aqui. Eu tenho uma programação ótima, excelente aqui pra nós dois. Eu fiz um compilado incrível de todas as vezes que as coisas deram errado pra você. Todas as vezes que você botou o seu dedo a sua mão e... Apodreceu. Tem todas as escolhas erradas. Meu amigo, tá... Imperdível. Vem aqui e tá em Blu-ray, tá? Não é todo dia que você assiste um compilado desse em Blu-ray. Senta aqui e faz uma pipoquinha lá pra nós. Ah, vai ficar tarde já. Não sei não. Não sei se eu tô afim não. Vem assistir. Vem assistir com o seu pai. Não. Foi até bom que me fez lembrar aqui que eu tenho que tomar um remédio. Oxi, mano. Ei, mano. Ei, mano. Você tá me dizendo que você vai se drogar. Que droga, irmão? Tá maluco? Vem aqui. Vem eu e você aqui, ó. Eu e você. Só eu e você. Você e eu aqui. Sentado juntinho aqui. Um tempo de qualidade, né? Assim que você demonstra amor. Tempo de qualidade. Então vem aqui. Me mostra. Sente aqui. Não tem pra que se drogar, meu amigo. Eu vou tomar o negócio. E aí a gente assiste. Qual a dificuldade? E aí? Tu parou? Não. Não. Peraí. 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 Meu Deus. Só foi um antidepressivo que eu tô bem aqui. Não. Tudo bem. Se eu achar que você quer que eu vá embora, eu vá embora. Porque eu também não vou ficar aqui me sujeitando ao drogadinho de merda como você tá aí. Se drogando na minha frente. Eu sou uma pessoa de bem. Eu sou do bem. Sou um cidadão de bem. Você me vem com esse negócio de drogando. Eu não vou embora. Eu vim aqui na mão com vontade. E vou levar no Blu-ray. E vou levar no Blu-ray embora. Droga aqui não, parceiro. Eu fiz proher. Eu vou pegar o prefiro. . . . . . . Obrigado.